A prefeitura da cidade de Calais, no norte da França, enfrentou críticas de grupos locais depois da criação de novas regras que impedem a distribuição de comida aos migrantes de um antigo acampamento. O gabinete da prefeita proibiu as pessoas de se reunirem na zona perto do porto da cidade, que abrigava até outubro do ano passado a chamada Selva, um imenso acampamento de refugiados. A prefeita de um partido de direita, Natasha Bouchard, afirmou que não é uma medida contra a distribuição de refeições, mas contra reuniões, porque elas levam a problemas de segurança. Dois grupos locais que ajudam os migrantes na área disseram que vão recorrer à justiça contra a decisão. Calais tem sido estratégica para os refugiados e imigrantes que tentam chegar ao Reino Unido. Ano passado, o gigantesco acampamento foi demolido e os migrantes retirados do local.